Bom, e agora nós vamos falar da capoeira. Essa mistura de dança com arte marcial, criada pelos escravos como forma de resistência e de defesa contra os maus tratos. Ela é uma marca inquestionável da influência da cultura afro-brasileira na construção da identidade do nosso país. E para homenagear os mestres capoeiristas, que são aqueles que ensinam a arte e mantêm viva a tradição, um evento em Salvador, na Bahia, vai reunir ativistas, artistas, estudiosos e autores de livros, nesse que é o maior evento de capoeira do país. O Encontro Rei de Capoeira, criado para fortalecer os saberes tradicionais e promover o direito à cultura, é considerado o maior evento sobre o tema no Brasil e no mundo. Nesta quinta edição, 14 mestres octogenários serão homenageados e reconhecidos como heróis populares, detentores de conhecimentos e fundamentais para a preservação da capoeira como elemento da cultura afro-brasileira. O evento, que começou nesta quarta-feira e vai até o próximo sábado em Salvador, na Bahia, será aberto ao público e vai contar com fóruns, palestras, atividades culturais, oficinas e a realização da etapa final dos Jogos Internacionais de Capoeira, o Estação Paranauê. Participam da quinta edição do Rede Capoeira ativistas, artistas, estudiosos e autores de livros sobre o tema, além de representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. A abertura do evento, realizada no início da noite desta quarta-feira, contou com a presença da ministra da Cultura, Margarete Menezes, que elogiou a iniciativa e destacou a importância da valorização da memória para a preservação da cultura.